Aja, gente tá ligado Ah, todo mundo reunido na Nova One KHB, me puxa o nosso e vamos ver esse feed, boy Ah, tem Eu quero equipar e meu copa sai esquema Brandy Mago, Romari Bebet, Rafael e Kaze É que ela me ignorava e agora quer o meu watch Eu tô me sentindo um migo, ben, walk like a dog Donte like a pat, donte, tonte like a pat Mas boto na patricinha que vem de boa viagem Com cabelo cacheado, parecendo afropat Que amou muito a zona oeste e falou, foda-se o leparco Ciclone faz parte do bi-rayá Minha beca é o óleo e não tem como negar Que eu me sinto velho Chico dominando esse lugar Direzera em geografia e bota 81 no mapa Eu tô de ciclone, de juju, não uso terno E eu escuto teu som, é certeza que o inverno Isso aqui eu fiz de frio, mano, eu nem usei caderno Ela ouve a minha voz, chove igual Recife no inverno Você é xeixeiro, paga o que tá me devendo Você comprou o verificado, acha que eu não tô vendo? Isso é muito feio, meu compasso, eu tô dizendo Você parece um nordestino que torce pro Flamengo Trancado no Nobel One, enquanto essa mina me liga Bota um chip na minha, bota um chip na minha p*** Ela é linda, é gostosa e ainda por cima me irrita Não é Rafaela Santos, mas é minha favorita Eu sou zero, um na terra onde tudo é nenhuma Contigo ela faz história e comigo ela faz saúnia Se minha tropa tá na pista, a tua já entra em pano Se o carro dela quebrar, ela já liga pro mecânico Eu não peido pra esses cara, eu aprendi na batata Não sou segunda opção, não me compara com esses traga Trabalhando eu tô distante, eu me sinto alto demais Você precisa melhor em mim, tu vai me ver rodando o braga Brasileiro no destino, sem forçar o meu sotaque Tu vai checar, camisa 10, eu domino esse ataque De tipo trio MSN, a gente não é o passe De Recife para o mundo, eu me sinto Chico Saez Na BMW branca, acelera, ele não alcança Tu ainda tá engateando pra mim, você é uma criança Eu sou foda, tipo Tocha, chatinho, igual Danilo Malvado que nem Auton, viajado igual Petrinho Juntei todos os elementos, o mais brabo tu não pega Esse é o meu ângulo, o avatar do Beba Peso não, tonelada, meu ponte quebra a balança Fui parado na blitz, o Neife pagou a fiança, sim Minha vida é errada, ninguém tem nada com o minso Gasto mesmo, vivo mesmo, não tenho culpa se tu é liso Rato de verdade, não mora em condomínio Ela fala que me ama, pensando que eu sou menino Minha conta recheada, graças o esporte da sorte Tô fazendo mais gol nela, mas que uva rimelor Pois quem nasceu comédia, nunca vai ser bandidão Então esquece esses playboys, e vem sentar pros ratão Eles nem sabem rimar, acho isso muito hilário Atacando na influência, ela aposta Até o capitão Pitomba, quer prender minha quadrilha Porque nós é mais perigoso, que o tubarão da igrejinha Deixa disso, é mentiroso Mentira Fala que é number one, mas é nós que domina a pista Number one Eu tô me sentindo me igualzinho Walk like a dog, don't like a party, don't like a party Mas boto na patricinha que vem de boa viagem Com cabelo cacheado, parecendo afropade Que amou muito a zona west, falou foda-se eu levar Ciclone faz parte do birraia Minha beca é o óleo, e não tem como negar Que eu me sinto velho, chico dominando esse lugar Direzera em geografia, bota 81 no mapa Eu sou de ciclone, de juju, não uso terno E eu escuto teu som, é certeza que eu hiberno Isso aqui eu fiz de frio, mano, eu mesmo de casera Ei, 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 chamo de MC, a mais original Você é um terceiro, pago que tá me devendo